E aí pessoal, beleza? Estamos recomeçando mais um vídeo e dessa vez saiu atualização nova no Elite Motos 2, mano, com várias coisas, 4 motos novas, sistema de retirar pedidos, eu nem testei ainda, eu vi agora, loja de roupas e 4 motos novas que eu vou mostrar pra vocês e alguns bugs corrigidos também, beleza? Então vamos lá, como vocês podem ver, personagem novo também e olha só as motos que tem, XJ6 versão de Natal, a GS850 que a gente vai testar essa moto agora e vamos testar também a XT de Natal, a GS800 também de Natal e o quadro ciclo também, mano, ficou um negócio muito legal e vamos testar pra vocês aí agora, também até a XJ6 também, a versão normal, mas a gente prefere sempre aí a versão de, que é na verdade de Natal, certo? Então vamos jogar pra ver como é que o negócio ficou, vamos aqui aguardar então pra ver que eu não testei o jogo ainda, eu tô testando primeiramente aí, junto com vocês aí, fechou? Vamos só aguardar aqui o carregamento, ó, beleza, mano, caramba, mano, olha as roupas só, mano, ficou um negócio muito legal, mudou o sistema de laute, negócio de polícia também, as estrelas, ó, vamos ver aqui no mapa se mudou mais alguma coisa, é, deixa eu ver, aparentemente a loja de roupas já tá ali, então vamos lá, vamos testar, parece que o jogo ficou bem mais leve também, eu vou até dar uma olhada aqui nos gráficos pra ver, o sistema de celular também já mudou, ó, olha só, e vamos primeiramente então ver o que que mudou aqui no laute, ó, mudou também os negócios, vamos ver como é que tá o ronco, vamos ver cortando de gira aqui, ó, olha, mano, muito louco, velho, muito louco, câmera livre e câmera aí em primeira pessoa, mano, aqui os negócios do grau, ó, ó, mano, ficou muito mais legal, velho, ó, ó o corte, mano, nossa, mano, essa moto é muito louca, mano, e vamos fazer o seguinte, mano, vamos lá na loja de roupas lá, vamos ver os kits que tem pra nós, e como é que você achou? Ficou da hora, ficou legal, mano, novo sistema aqui, eu quero testar também, que é o do, como é que se fala? Ó, ó o corte, ó o corte, ia, mano, muito legal, velho, muito legal mesmo, ó, câmera aqui, câmera livre, ó, isso parece que tá tendo a VT lá atrás, não sei, mano, aqui é a loja de roupas, ó, a loja de roupas já tá aqui, e vamos então agora aí ver qual roupa que tem nova aí pra nós, cara, ficou muito legal, mano, vamos aqui sair, vamos lá então, vamos aqui então agora acessar a loja, vamos ver como é que ficou esse sistema aqui, ó, olha só, mano, camisetas, por enquanto acho que é só camisetas e é pra gente comprar em dinheiro, ó, olha só os panos que tem, camiseta da Lacoste, 120, camiseta da Nike, né, da, se eu não me engano, acho que é do Paris Saint-Germain essa aqui, ó, 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 olha só as camisetas que tem, mano, cara, várias camisetas muito loucas, do palhaço aqui, ó, da Gucci, ó, da Lala de novo, um colete da Oakley, ó, da Lala de novo, ó, do MD Chef, deixa eu ver aqui, vamos ver que tem mais, mano, se eu não me engano tem a camiseta nossa também, com aquela camiseta do Foguinho, da Gucci, ó, do MC Kevin, ó, do palhaço de novo, ó, dos Mandrake, da Lala de novo, ó, da Gucci, ó, mano, tem as camisetas muito, mas muito loucas, olha só a nossa camiseta também, mano, é, a gente vai usar ela, vamos comprar por 120, não sei se eu tenho dinheiro, ó, e tem aplicado, mas vamos ver outras camisetas também, do Malvadão, ó, do Manchester, mano, só as camisetas da hora, velho, então por enquanto ainda tem 32 camisetas e a gente vai usar logo a nossa, né, que a nossa é aqui, ó, vamos aqui voltar, por enquanto é só camisetas ainda, ó, vamos ver como é que ficou então aí a nossa camiseta, certo? Ó, ó, ficou um negócio muito louco, mano, e agora vamos ver o pedido como é que ficou, aquele foi o que também saiu aí na atualização, ó, tem a camiseta aqui traseira também escrito Johnny Game no capacete, vamos aqui selecionar o nosso celular e vamos aí iniciar as nossas entregas, eu quero ver como que ficou esse sistema, ó, vamos aqui por enquanto é que eu olhar a moto, depois a gente mostra outras motos pra vocês aí, que é as versões de Natal, ó, ficou, mano, ficou muito mais legal, mano, ficou muito mais top, Mas esse corde giro, ó, é muito louco, ó, vamos lá, 600, ó, retirar o pedido no restaurante, e tem minutos agora, mano, eita, agora, agora o negócio pegou fogo, hein, mano, olha, mano, tem que ter uns minutos pra gente poder retirar e depois então fazer a entrega, será que é junto com 3 minutos pra nós fazer a entrega e retirar o pedido, mano? Será, velho, vamos ver, vamos ver, agora, agora ficou legal o jogo, hein, mano, nossa, curti demais, velho, demais, 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 ó, vamos botar pra acelerar tudo aqui, ó, opa, ó, vamos ver aqui, ó, acelerando tudo, retirar o pedido então aí no restaurante, né, que restaurante é esse aqui? Acho que é, ó, deixa eu ver, ah, é um açaí, ó, vamos retirar aqui, ó, retirar, E vamos agora pro local da entrega, é isso mesmo, mano, ó, é praticamente 3 ou 2 minutos pra você fazer as entregas aí, o bom que é bem do lado e corte de giro pra todo lado, mano, agora ficou legal, mano, vamos aí então fazer aí a nossa entrega Aê, moleque, rebizinho, rebizinho, aqui é a nossa recompensa, agora vamos aí continuar, aí, mano, muito louco, velho, muito louco mesmo, vamos agora então testar aí outras motos novas, vamos lá então, vamos aqui encerrar, se eu não me engano é aqui, e vamos voltar aí para o menu principal, agora vamos ver como ficou então aí as outras motos, né, ó, vamos aqui na garagem, eu quero ver, mano, sabe qual que eu quero ver? Eu quero ver, ah, vamos descer aqui mais, vamos ver, ó, a XJ6 de Natal, vamos liberar e vamos ver como que tá essa moto aí no jogo, aê, moleque, vamos agora equipar e vamos aí jogar uma moto, vamos ver como que essa moto tá no game, mano, realmente ficou um negócio muito legal E aí, vocês estão curtindo a nova atualização? Se sim, já deixa aquele like maroto e não esquece de compartilhar e se inscrever no canal Aê, ó, vambora! Olha, mano, como que tá então aí a moto, mano, caramba, ficou um negócio muito louco, ó, realmente tá com um pouco de bug, não é o que vai entrar, mas isso aí é o de menos, ó, como mudou aqui os laot, ó Olha só, vamos ver o código dessa XJ6? Olha, mano, muito legal, velho, muito legal mesmo, vamos ver como que tá aqui a caminha com a pessoa? Olha, ó, aí sim, moleque, vamos aqui iniciar mais uma entrega, vamos ver, vamos fazer pelo menos aí uma entrega em cada moto nova aí que saiu da atualização Vamos aqui só aguardar, ó, jogando por lá, jogando por outro, e é grau, e é corte, moleque, ó Mano, muito louco mesmo, vamos retirar então ali o pedido, ó, vamos voltar, opa, isso é 4 minutos, ó, tá vendo? Acho que independente do... Assim, como é que eu vou falar pra vocês, é do... da distância, ele vai ficando aí, o tempo ele é mais longo, né, ó Acelerando tudo a XJ, chama no corte Eita, mano, olha, nossa, mano, que da hora, velho Não tinha isso também, ó, você vai bater na moto, mano, e o seu sangue ele vai, é, coisando, mano, que legal, mano, também muito legal Aqui é um McDonald's? O que é isso aqui? Ó, é um Mac, mano, vamos retirar aqui o nosso pedido no Mac, e vamos então agora aí fazer a nossa entrega, mano Ficou realmente um negócio de sistema muito legal, velho Ó, vamos aqui acelerar tudo, ó, acelerar tudo, chama no corte Isso aí também eu não sabia que você vai perdendo vida se você bater aí a moto Realmente ficou um negócio bem top, bem legal Ixi, mano, eu tô todo meio perdido aqui, eu acho que é na favela, mano Será que é na favela? Ó, não é na favela não, pouco lugar... é isso mesmo, é na favela mesmo, ó Ó, na favela, bem aqui no... 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 no bequinho aqui Vamos lá, vamos aqui entregar no bequinho aqui do tiozinho aqui E aí, tiozinho, só entrar aqui, já está o desembarque do veículo E vamos aí fazer a entrega dele, certo? Aê, ó, vamos agora então aqui testar a nova moto Vamos aqui encerrar Vamos aqui agora então no menu principal Ó, retira aqui a capinha do celular, mano, parece que o celular tá esquentando muito Ele tá dando bugs, mano E agora então vamos aí testar a moto Vamos testar agora então aí o quadro ciclo E essa moto aqui, a Diablo X, vai ser disponível aí Dia 28 do 12, né, mano? Vamos aqui testar o quadro ciclo, vamos aqui liberar ela Já pra gente testar então, fazer as entregas logo de quadro ciclo Então vamos lá Aê, mano, agora sim, estamos de quadro ciclo Vamos aí jogar pra ver como que tá então ele no game, mano Realmente agora ficou muito top, mano Sistema bem realista mesmo E agora vamos ver se dá pra dar grau Vamos ver o que dá pra fazer com esse quadro ciclo aqui, mano Olha só que legal, mano, ó Parece que tá até bem, bem mais elaborado, ó, tá vendo, ó Vamos aqui entrar agora no quadro ciclo Vamos aqui ver aquele câmera livre, né Dá pra dar grau também, mano Será que dá pra dar corte de giro? Vamos ver Olha, mano, que da hora, véi Ah, não, mano, ah, não De quadro ciclo nas entregas, mano Essa aqui eu quero ver, mano Olha lá Será que dá pra dar grau, mano? Olha, mano, que da hora, mano Uxi, dá pra dar grau de quadro ciclo, mano Chama no corte Ó Aí sim, mano Vamos aqui retirar o nosso pedido, então Já pra gente, então, poder finalizar Certo, ó Eu quero ver a fuga de quadro ciclo, hein, mano Também seria um negócio, acho que, bem top no game Dá pra gente fazer também Só você deixar nos comentários Qual dessas motos novas vocês querem que a gente faça aí Uma fuga, beleza? Ó, tamo aqui no açaí de novo, mano Realmente o pessoal pede muitos pedidos do açaí Vamos aqui retirar queijo quente, frango frito e refrigerante E agora, então, vamos fazer aí a nossa entrega Ó, deve ser lá na favela, mano Vamos subir a favela logo de quadro ciclo no grau, mano Aí sim, moleque Olha só que da hora, mano É quadro ciclo, tiozinho Aqui é o negócio que nós é doido Olha lá, ó É, moleque E vamos aqui, então, fazer aí a nossa entrega É, moleque E aí, pessoal Curtiu essa atualização? Eu curti demais, demais, demais mesmo, velho Parabéns aí, que ficou um negócio muito top Se você não tem, baixe lá aí na sua Play Store Ou no iOS, beleza? Valeu, pessoal Tamo junto É nóis